Oi, Josi, quero que você venha trabalhar esse final de semana de novo. Então, patroa, esse final de semana não vai dar pra eu vir trabalhar aqui, porque eu já tenho faxina na casa de outras pessoas marcadas, principalmente pra amanhã, sábado. Desmarca e vem pra trabalhar aqui. Não, patroa, não dá não, já tô tudo combinado. Domingo eu já tenho compromisso, então esse final de semana não dá. E também, né, depois do que a senhora fez, né, começou a me humilhar junto com as suas amigas, não dá pra me vir não, final de semana, não. Ai, Josi, será que você vai ser sério? Foi só uma brincadeirinha com as minhas amigas. Normal. Brincadeira, patroa? Aquilo que a senhora falou e começaram tudo a rir, falando coisas sobre mim que... Ai, você é pobre, a minha empregada é pobre, mora numa casinha de barro, de taipa e não sei o que, e começaram tudo a rir, foi uma brincadeirinha. Então, patroa, a brincadeirinha de vocês pra mim foi coisa séria. Não dá pra me vir não. Ai, Josi, isso não tá bom. Você vai perder o dinheiro de amanhã, né? Bom, prometeu. Eu perco o dinheiro de amanhã e de domingo, o importante é eu ter minha paz. Só que eu não vou perder o dinheiro de amanhã. Amanhã, simplesmente, eu não venho trabalhar aqui. Mas eu irei trabalhar na casa de outra pessoa, tá, patroa? Eu, 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 eu... Eu, eu, eu...